Fala, rapaziada, beleza? Um feliz que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um jogo diferente, né? Faz muito tempo que eu não trago um joguinho diferente aqui pra vocês E bom, eu decidi trazer o Wackinator Já trouxe algumas vezes aqui no canal o Wackinator E, mano, é um jogo muito legal Bom, pra quem não sabe como que funciona é o seguinte É um gênio que basicamente ele sabe tudo que está pensando, tá ligado? Ele sabe quem você está pensando Então, mano, você vai responder algumas perguntas E no final, ah, você está pensando no Maruto Aí você vai falar, está pensando ou não Então, mano, vamos lá Já pensei em uma pessoa aqui Na verdade, é uma pessoa, é um personagem Então, vamos lá Bom, se você gosta de vídeos assim e quer mais Deixe que like já, beleza? Meu, eu estou com a voz assim, eu estou rouco Eu não sei porquê, velho Então, mano, vai ser, eu vou fazer o vídeo rouco mesmo, tá bom? Seu personagem, a gente está na vida real? Não Olha, vocês já estão virando o tipo Bom, galera, vamos lá, vamos começar aqui então, velho Eu já consegui parar de bugar aqui, né? Na verdade, eu já gravei esse vídeo Estou regravando porque bugou Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Que já, 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 já Estou na mente aqui, a nova pessoa Vamos lá Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não O personagem é uma menina? Não sei, cara Pode ser e pode não ser O personagem é um animal? Não, ele não é um animal Tipo, é uma pessoa, tá ligado? Vamos lá O personagem é do gênero feminino? Não sei O personagem é um homem adulto? Não sei O personagem faz parte do Raico Miscu Não O personagem atua em Pruler Dice? Não O personagem é de um jogo? Não O personagem faz parte do Shadow of the Colossus? Não, cara O personagem é um palhaço? Não Ficou famoso graças à internet? Sim O personagem tem a forma O personagem tem a forma de um animal? Ah, vamos dizer que sim, vai O personagem é irmão de um cantor famoso? Não O personagem é uma raposa? Sim O Tretanil Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Agora ele sabe que é o Tretanil Achamos o Tretanil Que pra mim O Tretanil é um dos melhores canais do Brasil O cara é muito bom Sério É muito bom mesmo A hora que vocês conhecem Quem não conhece Se inscreve lá no canal do Fluffy Beleza, jogar Tá, vamos lá Memorizar outra pessoa Memorizei Ah, o personagem faz vídeo sobre games? Sim O personagem faz parte de uma dupla? Não O personagem faz... Como que ele sabe, mano? O personagem faz parte da luta livre nacional? Lógico que não O personagem atua na novela Paraíso? Não O personagem lançou um livro? Sim Namorou uma brasileira? Sim O personagem tem uma máscara azul? Não, vamos pegar uma máscara Resendido Acertou Acertou Acertou, miserável Acertou Acertou Bom Vamos lá Para o terceiro jogador Vamos lá Jogar Jogar Ó Pensei num cara Tipo assim Que ele estourou Faz pouco tempo no YouTube Tipo assim É... Ele tem... Mano, ele é gigante No YouTube Tem mais de um milhão de inscritos Só que, mano Ele estourou faz pouco tempo Então pode ser que o Knitro Ele não saiba quem é ainda Porque, mano O Knitro, ele vai muito pela base de dados da internet Entendeu? Então vamos lá Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim, meu querido Na verdade Tem um irmão mais novo, irmão mais nova? Tem Na verdade é uma menina? Não Na verdade é quentinho Quentinho? Como assim quentinho, cara? Deixa eu medir a febre dele Aqui pra ver se ele é quentinho Ah, não Prazer pode ser apresentada pelo número zero? Não Prazer faz... Não Prazer faz parte da série O Paraíso? Não Não faz Prazer estava participando de A Fazenda 2? Não Prazer lançou um livro? Não Prazer gosta de Minecraft? Sim Prazer mora com os amigos? Não Prazer tem mais de um milhão de inscritos? Sim Prazer mora nos Estados Unidos? Não Prazer é membro de uma tripulação Como uma pessoa faz parte de uma tripulação? Não Prazer usou roupa verde? Não Prazer produz eletricidade? Não Seu personagem está relacionado com um tipo de calçado? A gente faz parte... Não A gente faz parte de uma bolsa de calça automática? Não A gente solta arco... Soltar arco-íris? Não A gente é meio gordinho? Não Faz vídeo GTA? Não A gente faz... Não A gente usa roupa verde? Não É realmente... Era o dia... Era o dia... Bom... Pensei em outra pessoa... Vamos lá A gente faz vídeo sobre games? Sim A gente faz parte do paraíso? Não A gente faz parte do paraíso? A gente lançou um livro? Também não Gosta de Minecraft? Gosta É uma menina? Digamos 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 Que ele é metade menino É metade menino Ele é meio... É meio gordinho? Não A gente faz parte de uma dupla? Não Faz parte de Gears of War? Não A gente cortou uma placa? Não, cara A gente controla um elemento Ah, agora Ele é um Naruto Ele é... É, sei lá O que ele é Não, cara A gente pode sugar almas? Quem pode sugar almas? Eu quero sugar umas almas Não A gente gosta de refrigerante de laranja? Que eu amo refrigerante de laranja É verdade Não Não A gente tem mais de um milhão de inscritos? Não A gente anda em grupo? Mano Não A gente usa óculos? Não A gente conhece você pessoalmente? Cara, infelizmente ainda não conheço ele pessoalmente Mas em breve conhecerei Não A gente joga Skyward? Sim Sim Travou? Travou? Eu queria Ah lá Coisou Supronagem mora com os amigos? Não Supronagem vive em Portugal? Não Supronagem usa uma roupa azul? Não Supronagem é isso? Eu chamo para... Ah, já disse Supronagem é preto e branco? Não Supronagem nasceu no mesmo país que você? Sim Supronagem é sagrado? Não Não, não é sagrado, mano Eu coloquei que ele é sagrado, mano Lógico que ele não é sagrado, mano A gente tem um cachorro? Agora tem Não Não é ele Não é o Diniz Não é o Diniz A gente já foi apaixonada por você? Não Faz Samurai X? Não Na verdade você transforma quando alguém toca? Não Está ligado ao Minecraft? Sim É bom com redstone? Não Supronagem é um cantor de rap? Não Supronagem é melhor do mundo naquilo que faz? Não Supronagem já atravessou um espelho? Não A gente veste azul? Não Supronagem tem cabelos curtos? Sim, até Tem a pele de um animal? Não Supronagem gosta de tirar fotos? Sim, muito veadão Supronagem faz parte do jogo Skylander? Não Faz parte do manual do mundo? Não Toma roupa verde? Não Supronagem é sambista? Não Toma roupa verde? Não 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 A gente faz parte do The Voice Kids? Não Toma a gente já foi careca? Não Toma a gente usou uma máscara? Não Toma a gente é particularmente humorístico? Não Digamos que não Toma a gente raspou a cabeça? Não Toma a gente nasceu na Espanha? Não Não Possui um porco de estimação? Não Era o senhor Pedro Eu Desisto Desisto Estou me retirando do site Não quero saber Se você gostou do vídeo Deixa o like favorito aí embaixo Que é muito importante Eu não sei que esse jeito eu tenho Não sei Literalmente Então Deixa o like no vídeo Me segue no Twitter No Instagram e no Snapchat É nóis Tamo junto E é nóis Fui